O que é isso? Não tem chaminé na casa da gente? É... Então nós temos que fazer uma chaminé, né? É... Oh, Cascão, não é? Bravo! Bis, bis, bis! Como é? E a chaminé? É mesmo? E os tijalos? Eu alenjo alguns. E eu também. Legal! Mas a chaminé vai ser na minha casa. Vamos buscar os tijalos. Muito, Mônica. Como ficou os meus? Aqui tá bom. Segura ele! Segura ele! Siga aquele carrinho! Vamos andando, vamos andando que a nossa chaminé tá atrasada. E... Economizamos a escada, né? Mas... E pra pegar o material? Seu manjinho pra ajudar. Boa! Cebolinha, vou usar o seu sapato pra... Ué! Cadê você? Chamou, Mônica. E tem que fazer o material pra cima. E tem que fazer o material pra cima. Força demais, Mônica. Que louco, turma. Oh, Mônica. Mas atenção! E se a gente montar a chaminé aqui... E depois levar lá pra cima? Um gilical. Um gilical. Obrigado, obrigado. Agora é com você, Eugênio. Tudo eu, tudo eu. Como é que Papai Noel vai passar por aqui sem buraco no telhado? Nossa! Temos que dar um jeito nisso. Temos que dar um jeito nisso. Então, copying Stefan Papai Noel Devagarinho vem chegando. Trazendo mil brinquedos, mil sonhos, mil segredos. Papai Noel reconheceu o trabalhão que deu Fazer a chaminé e agora sai, quer, tranquilo Pra Mônica um coelhinho, novinho e bem limpinho Ela vai gostar Cascão ganhou as águas de lixo, bem sujinha, presa e suja O rejinho está contente, ganhou marquinha nova pra você afocar Um lindo aviãozinho ganhou o cebolinha, ele vai voar Feliz papai pra todos, feliz papai Feliz papai pra todos, feliz papai Amém.